A mão da Erika ainda sua, só de lembrar. Eu não colhei pro palco que eu vi ele, aí eu gelei. Aí os pessoal que tava sentado perto da gente, falou assim, ela vai acabar desmaiando, porque eu tava tremendo muito. E com razão. O Eduardo, namorado dela há dois anos, resolveu fazer uma loucura de amor. Eu já tinha essa ideia desde menina, de sempre que eu conhecesse uma pessoa que eu gostasse, provar pra ela, né? Aí foi a ocasião que ocorreu lá no show. Aí eles deixaram, tudo bem, e subiu. Aí surgiu a coragem e tudo começou. Os dois foram ver o show dos cantores Israel e Rodolfo, ídolos do casal, num shopping de Aparecida de Goiânia. E tava lotado. O Eduardo não pensou duas vezes. Subiu no palco e fez uma declaração de amor pra Erika. Eu queria falar que o senhor tinha uma especial na presença da minha vida. E logo veio o pedido de casamento. Você quer casar comigo? Sim! E tudo isso ao som da música preferida do casal. A gente gosta das músicas dele. Eu mandava direto as músicas dela, baixava pra mim. O Rodolfo, da dupla Israel. E o Rodolfo fez questão de mandar um recado pros dois. A gente ficou muito feliz por eles terem escolhido o nosso show. E desejo boa sorte e felicidade na união de vocês. Tamo junto. E todo mundo se emocionou. O vídeo do pedido de casamento viralizou na internet. Fui eu que fui atrás dele. Eu falei, não é possível. Eu não acredito que ele vai lá pedir casamento no palco, ajoelhar e pedir. Aí eu falei, não, eu tenho que gravar isso aqui. Fui ainda atrás dele e gravei tudo. Lá no palco, ele pedindo, falando tudo. E essa não foi a primeira vez que o Eduardo fez uma loucura assim. Quando ele me pediu um namoro, antes de eu pedir meus pais. Eu tava trabalhando no restaurante. E ele chegou com um buquê de flor e os anel de compromisso. E me pediu um namoro lá na frente de todo mundo. Dois anos depois, eles já estão aí, prontos pra casar. E a família tá feliz. Eu dou sim, a benção sim. Os dois se amam e que dão certo, né? Daqui pra frente a gente apoia sempre. Eu fui a principal testemunha lá, me pediu, na hora lá pediu permissão, eu dei a permissão. Agora eu tenho que casar. E já tem data ou não tem, hein? A gente tá pretendendo casar a 13 de outubro. Agora é organizar tudo pro grande dia e pra vida que os dois querem ter juntos. A gente sonha muito, assim, de ter a nossa casa. Assim, ter as nossas coisas. A Erika foi pegando susto no meio do povo, num show com os cantores da trilha sonora do casal. Não tinha como ser um momento mais emocionante. Lá no palco foi só o Eduardo que falou. A Erika não conseguiu falar nadinha pra ele, mas agora tá na sua vez de fazer uma declaração de amor pro seu futuro marido. Vamos lá? Você quer ouvir, não quer? Quero a prova, senão não vou casar também, não. Se não falar, não vou casar, não. Eita, agora ficou encostadinha na parede. Vamos lá, Erika, só chance. Vou até te entregar o microfone. Eu queria falar que eu te amo muito, que quando eu te conheci minha vida mudou bastante. Eu vou chorar. E que você foi a melhor pessoa que apareceu na minha vida e que mudou completamente a minha vida. Aí agora virou só o chororô. É o tal do amor, né? Deixa a gente meio bobo mesmo. Afinal, não existe amor sem briga.